Música Se bora galera, ia bom passando aqui porque a gente tem bastante assunto para conversar nesse vídeo Tem a situação do Marrone, porque o Marrone não chegou ainda, o que está acontecendo Tem a situação também do Inter possivelmente se tornar uma SAF Quem sabe, já está sendo conversado isso aí dentro do Beira Rio Também tem a situação do Gustavo Maia, que aconteceu um zoom, zoom, zoom aí nos últimos dias E também uma palavrinha sobre o Medina Mas caso você não é inscrito e chegou aqui, se inscreve no canal, porque a gente está montando nossa comunidade aqui De um formato diferente, de colorado para colorado, isento de tudo que vem de fora E se fortalecendo um no outro, beleza? Então a tua inscrição aqui é muito válida e vai ajudar a gente mesmo, beleza? Então bora lá para o conteúdo da situação É o seguinte galera, o Marrone, ele estava tudo certo, né? Aquele vereditado, às vezes tudo certo para dar errado, não que deu errado Mas a situação foi o seguinte, o Inter sondou o jogador Primeiramente o Inter fez uma proposta de empréstimo, foi rechaçada pelo Midland, da Dinamarca E posteriormente o Inter fez uma oferta de compra Que seria 3,2 milhões de euros em cima de 60% do jogador, beleza? Isso aí na época que o Inter fez a proposta Girava em torno de 19 milhões de reais, quase 20 Mas como as moedas oscilam muito de valor, hoje está valendo em torno de 18 milhões de reais Não mais 19, beleza? Então estava tudo certo, o Inter enviou a proposta O clube aceitou, o jogador queria sair, quer sair de lá Mas quando o Midland enviou os documentos para dar início na transição do jogador Dentro desse documento tinha uma cláusula de produtividade Que seria assim, caso o Marrone fizer tantos gols ou atuar tantas partidas O Inter teria que comprar mais uma porcentagem dele 10%, 5%, 15%, não sei, eu sei o valor Que seria mais 800 mil euros, caso ele chegasse nessa meta aí E isso fez o Inter travar um pouco Eu acho, na minha opinião, porque caso tu vai oferecer 20 milhões de reais no jogador É porque ele vai resolver teus problemas, não é? Certo? Então quando tu trava por causa de um detalhe É porque tu não tinha tanta convicção em cima daquele jogador Então o que acontece? O Inter está afirmando que o clube tentou botar um quesito a mais Do que já vinha conversado E o clube dinamarquês falou que o Inter não anunciou ainda por causa da letargia da direção Como sempre, né? Então a situação no momento deu uma brecada Mas eu buscando algumas informações A pessoa dentro do Beira Rio me garantiu Não, esse negócio vai sair É só agora essa última ponta Então vamos esperar Mas a situação é essa Na finalização Da negociação O Midland colocou essa cláusula ali de produtividade Que fez o Inter recuar um pouco em cima do Marrone Beleza, galera? A situação é a seguinte Nos últimos dias aí vocês viram que a maioria dos clubes estão se tornando clube-empresas A SAF, a famosa SAF E inclusive o Vasco agora por último fechou também com uma empresa gringa Cruzeiro também tinha fechado com o Ronaldo, né? Bragantino, Red Bull, por aí vai Então o que acontece? Sabendo que logo menos esse assunto vai bater na porta do Beira Rio Um grupo de conselheiros já procuraram fazer uma pré-avaliação sobre o Inter Em cima do patrimônio do clube Em cima dos jogadores E num contexto geral Chegou-se a um valor de 1,5 bilhões de reais Caso se alguém fosse fazer um aporte em cima do Inter Entende? Essa aí é uma pré-avaliação Mas já são alguns números que estão sendo colocados em cima da mesa Porque esse assunto certamente vai chegar no Inter Beleza? É um grupo de conselheiros que buscou umas informações aqui e ali E fez uma pré-avaliação em cima do Inter Que chegou nesse valor de 1,5 bilhões de reais Caso alguém amanhã depois quiser fazer um aporte no Clube do Povo Beleza, galera? A situação é a seguinte Gustavo Maia Gustavo Maia não vem sendo relacionado Atuou só 15 minutos com o Medina diante do São Luís O que que vem acontecendo? A situação é a seguinte, galera Parece que dentro do Beira Rio Acho que o pessoal está dando uma queimada no Gustavo Maia E daí estão dizendo que ele é insuficiente em questões técnicas, sabe? Porque eu ouvi falar assim Vocês acham que o Gustavo Maia vai resolver os problemas? Beleza, mas eu fui procurar a minutagem do Gustavo Maia São 400 minutos que ele atuou com a camisa do Inter até agora Isso aí são 10 tempos São 5 jogos Pelo amor de Deus, o Patrick saiu daqui com 199 jogos, cara Se o Gustavo Maia não é a solução Então me dá uma sequência de 10 jogos Então pra mim ver se ele não é a solução Porque desse jeito, sem poder ver, ele não tem como saber E aí o Medina na entrevista mencionou Que ele tinha sofrido uma lesão muscular Até ficou meio no ar isso aí E aí, subsequente, a namorada do Gustavo Maia postou um stories Ou uma foto no Instagram Mostrando que ele estava bem Então já ficou essas informações desencontradas Sobre o Gustavo Maia Um empresário dele está vindo essa semana aí Está vindo essa semana aí, full pistola E falou que vai propor uma rescisão antecipada Que o Gustavo Maia pertence ao Barcelona, né? E a multa dele é de 2 milhões de dólares A multa pra comprar o passe dele E o salário dele jura em torno de 80, 100 mil reais Tendo em vista que o Inter renovou agora aí Com o Moisés e o Lindoso Que no final do contrato vai dar 3 ou 4, Gustavo Maia Ele é um jogador jovem, 19, 20 anos Tu investe 2 de dólar nele, ele é um atacante, cara Tu pega 5, 6, 7 milhões de dólares correndo amanhã depois Mas enfim, essa aí é o formato da direção A situação é a seguinte, galera Muita gente perguntou, o Medina Está garantido? Balançou? Balançou a Oca do Cacique? Buscando umas informações no momento, assim, eu digo que não Mas o Medina, ele tem um respaldo da direção Em cima do que foi dado pra ele como material humano Tipo assim, a cobrança dele vai ser em cima daquilo que foi oferecido pra ele A direção, ela tem uma convicção Que o Medina não recebeu todos os jogadores que ele necessita Pra apresentar o trabalho dele Entende? Então a direção acha que não é um momento de uma cobrança muito enérgica em cima dele Ele vai ser cobrado dentro daquilo que foi oferecido pra ele Mas caso se o Inter perca o Grenal, a tendência é que Emílio Papalelzinho não seja mais vice-presidente do Inter Estava entre Emílio Papalelzinho e Paulo Brax Mas a situação é a seguinte, Paulo Brax é mais de confiança do presidente de parcelas do que o Emílio Papalelzinho E outra situação, o Brax ele é um cargo remunerado Então caso tu fosse tirar ele fora, tu já teria que ter um outro pra colocar no lugar ali Beleza galera? Então o Medina pelo momento tá garantido Claro, isso aí vai depender depois do Grenal e as situações que o Inter vai se encontrar nas outras competições Mas mesmo se perca o Grenal, o Medina vai seguir na sequência do Internacional Beleza galera? Se tu chegou até aqui, meu muito obrigado pra ti Deixa teu like aí que é muito importante Se inscreve no canal, comenta aí o que tu achou dessa brecada do Marrone O que tu achou da situação do Gustavo Maia, o Inter se tornando uma SAF E o Medina com continuidade, beleza galera? Um forte abraço e até a próxima